Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal, mais um oto de desrespeito a história do nosso país e também ao santo, dessa vez São José de Anchieta, sua estátua foi vandalizada aqui no Brasil, mas ela já foi limpa e recuperada após esse vandalismo que foi na madrugada, dia 15, segunda-feira, as pessoas chegaram lá e passaram uma tinta vermelha, fazendo uma alusão que o Brasil foi conquistado diante o sangue de inocentes e tudo mais, mas as pessoas mal conhecem a história desse padre, um padre que tanto foi amigo dos índios, os catequizou, evangelizou e essas pessoas com esta revolta, com esta falta de estudo, vão por aí, picham tudo que é igreja, vandalizam, até agridem padres religiosos, ofendem o papa, bispos e promovem uma anarquia tremenda. Padre José de Anchieta ajudou a fundar o Brasil e esta ofensa contra ele gerou revolta por muitas pessoas, muitas pessoas acharam um absurdo, tamanho desrespeito com a memória deste santo, este santo que tanto evangelizou as pessoas. A prefeitura de Anchieta, no Espírito Santo, também se manifestou dizendo que já tomou as providências para punição dos infratores. Abre aspas, a prefeitura de Anchieta vem a público manifestar sua indignação sobre os atos de vandalismo ocorridos nessa madrugada, dia 15, quando jogaram tinta vermelha na estátua de São José de Anchieta. E, indo além na carta, a estátua, além de simbolizar a história e a cultura do lugar, por meio da pessoa de José de Anchieta, canonizado pelo papa Francisco, representa uma figura de fé para milhares de brasileiros, em especial para o povo de Anchieta. A prefeitura informa que todas as medidas foram tomadas para punir os infratores em acordo com o artigo 55 do Código de Postura Municipal e demais legislação vigente. Fecha aspas. Espero que realmente a prefeitura ache os responsáveis sobre isso e que sempre relembre a importância de São José de Anchieta para todo o nosso país. Principalmente aqui em São Paulo, nós temos um preço muito grande por este santo. Não devemos deixar essas pessoas impunes e, sim, procurar puni-las e também reeducá-las, porque isso é um claro sinal de anticatolicismo e também um sinal de anafabetismo histórico. Essas pessoas não conhecem a real história do país, um país que elas mesmas dizem amar nessas suas militâncias por aí. Rezemos pelo Brasil, peçamos que São José de Anchieta ilumine cada vez mais o nosso país político, os governantes, todo o clero brasileiro e que se convertam a essas pessoas. Que essas pessoas busquem a Deus e parem de pensar como minhocas, como alienados. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Maria sempre.